Vem comigo, vem comigo, 1, 2, 3 e... Quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou? Vai, 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 vai. O que eu sou? Quem é o cenário? Não, o que eu sou? Guerreiro? Boa, moleque. Vamos pro pros, vamos pro pros. Você? Mímica, mímica. Ah, que virou mímica. O que eu sou? Curras Lima. Não era você. O que eu sou? Não sei, não sei. É o Caio. No seu time, no seu time. Ah, é o... Riquinha. Ralf. Nossa, mano, Pedrinho, mano. E você, quem eu sou? Ah, acertou. Vai, 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 vai. Você alcança aí, vai, 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 vai. No pé? Entendi, peraí. Não consigo. Como que faz assim? A barreira. Que bonitinho. É mó pequeno, né? Mas vamos continuar com o vídeo. Mano, hoje é mais um Banheiristas Diversão. E hoje vai ser... A gente vai transformar o jogo Pega o Rabo no futebol. Então, ao invés de ser rabo, vai ser... Uma bola! Eeeeeee! Fica sem os dedos. Caraca, perdi meu dedão. Vai lá. Então todo mundo vai ter uma bola, só o pegador não vai ter. Ele vai atrás, em vez do rabo, vai ser a bola. Eeeeeee! Vai ser você, o pegador. Não, vamos bater! Vamos bater, vamos bater! Não, se você não está usando o Bahia Sport, quando ele vai, se você não tem... Só você não está de like, então você vai pegar. Não, eu estou de Bahia Sport, melhor marca possível. Vamos bater, vamos bater, justiça aqui no Paraguês. Só você tem pirsten na sobrancelha, o Victor não está sendo injusto. Só você tem a camisa do Portugal. Ele está crescendo junto com o coleguinha! 2, 1... Caraca, eu tinha 5 vídeos. Não, não foi convidado. O cara não convidou, tá gente? A bola é valendo! Galera, eu mando aqui nessa bagaça de novo, tá ligado? A regra é a seguinte, o pegador vai ter 30 segundos para pegar o máximo de bola possível. Só que dessa vez, não vou ficar apontando, eu vou botar no cronômetro. E aí, quantas bolas ele pegar, quantas mais bolas ele pegar, vai ganhar. Lembrando que o ponto só vai valer se tirar a bola do domínio do amiguinho, viu? Vamos pro jogo! Já estou aqui no meio, padrão, já está na sua ponta, mostra aí a galera na ponta. Olha, tem o Julinho, aí tem também o Caio Ronaldo, ali do lado direito o Dan Marlô e ali o Patrick Navas. Partiu e eu vou primeiro no cara que tá fazendo adversário hoje. 1, 2, 3, valendo! Ai, todo mundo? Ai, todo mundo? Ai, que beleza! Continua, continua. Não. Não, não, não. Deu? Ai, ai, ai. Tirei de 3, tirei de 3, viu? Parou. Tirei de 3 em 30 segundos. E 30, que é o nome do signo eu falo 30 seconds. Ó, quero ver agora o próximo vai ser o Patrick, que ele foi o primeiro a perder a bola, então. No final nós vamos saber quem ganhou, é quem conseguir tirar de mais pessoas, entendeu? Então vamos lá. E parceiro, já que eu dei uma caneta, será que vale o Patrick voltar, o Julgadão voltar? Do quê? Porque essa é uma regra internacional de futebol. Ah, é? Não, né, não. Ó, gente, vamos falar pra ele que tá escrito no artigo 47. Não, não, eu tô perguntando pro juiz, fala juiz. Ah, safado. Eu acho que valia, valia voltar. Então foi um Patrick que voltou. Voltou pra onde? Só tirou dois. Voltou pro jogo. Ah, você não acredita, não é? Eu não acredito, eu não acredito. Ô, essas horas. Essas horas. Pra quem é boleiro de verdade, comenta aí se caneta não é regra máxima. Eu acho que não. Eu não queria falar nada não, mas isso aí eu conheço, que é isso aí, viu? Essa estratégia que você tá usando, eu conheço. Tá escrito no artigo 45, página da teca da Olívia Banheiristas. Não pode roubar o coleguinha, Caio. Valendo! Então toma aí, eu pego o seu bolo. Eu vou roubar, pai. Que otário. Eu vou passar o... Ah, derrubou uma. Derrubou uma. Já derrubou. 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 Eu derrubou. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ok. Acabou o tempo? Acabou! Um, dois, três, raça! Lembrando que hoje é o aniversário dele, então parabéns! Ae! Hoje vai ser uma festa! Aqui em Guaraná, estou feliz pra você! Um, dois, três e valendo! Vira o Vitor! Peguei! Peguei! Dá o rabo, dá o rabo! Passa o rabo! Passa o rabo! Passa o rabo! Dá o rabo, dá o rabo! Vem, cara! Vem no rabo, vem no rabo! 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 É corvinho, corvinho! Isso aí é que volta! Fivou, faz dia! Parou! Segura! É muito gordo! Peguei três camisetas, faltou do Caio! Caio usou muito na massa muscular! É nítido! Mas, agora a vez do nítido é roubar! Tô cansado, hein! Vem no rabo! Ó o rabo! Pega 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 o rabo! Tá isso, gente! Quatro pontos para o Vitor Lô! Três pontos para o Caio Nado! Três para o Patrick! Dois para mim! E agora vamos ver o Caio Nado! Vamos ver o que esse vídeo vai fazer! Mano, eu levei um pisão! Falaram que eu fiz! É nóis! Peguei quatro! Agora eu vou segurar! Um, dois, três! Balendo! Saiu por quê? Dá um rabo! Ah, tá, tá! Tomou, tomou! Tomou, tomou! Tirou de novo? De novo! Tem que abrir de novo! Ah, ainda tá bom! Pô, tá empurrando pra c******! Empurrando pra c******! Nossa, ele veio na cara, mano! Quatro! Ó o bolinho lindo que ele levou! Pô, bota isso aqui, ó! Você viu, velho? Todo mundo sabe que eu tô com o pé direito febrado, sei lá! Mas tô dando arrasto, com muita dor! Febrado, sei lá! Tem que dar uma desculpa! É o desculpa olô! É por isso que o Vitor dá desculpa por causa de você, que é o irmão mais velho! Um, dois, três e parede! Tá devendo uma, hein! Tirei! Tirou nada! Vamos voltar! Tirei! Dá um rápido, dá um rápido! Não! Não! Vai no outro! Eu tô com o burro daqui, vai! Ah, pô! Ele tá me empurrando! Tô nada! Vai! Vai no outro, empurrando! Vai no outro! Vai! Vai! Vamos aí, ô! Já! Parou! Vai abrindo! Fica assim! Acaba o tempo! Acabou! Dois pontos! Ia ser três se ele não levasse o rolinho meu de novo! Nossa mãe que pegou! Um, dois, três e valendo! Um, dois, três e valendo! Saiu! 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 Nossa senhora! Que verdadeira! Saiu! 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 Matrice! Traz perna dele! Acabou! Não quis arriscar a caneta! Que se eu perco ele faz quatro! O Bahia! Dima! Ele ganhei tiro! Ele puxou pro lado da bola e foi pra fora! Eu não menti, né? Você não consegue! Falei que ninguém tirava de mim! Eu mesmo tirei e joguei pra fora! Não consegue! Um, dois, três e valendo! Ai! Ai! Pegou! 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 Nossa! Peguei! 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 Vou botar a caneta por trás, mano! Vem a caneta! É muito burro! Vocês tem que virar! Eu tava dando a vida ali, mas peguei quatro camisetas! Um, dois, três e valendo! Valendo! Um, dois, três e valendo! Ah, não! Mentira! Consegui! Consegui! Um, dois, três e valendo! Um, dois, três e valendo! Ai, bati minha mão na cara! Quanto foram? Foram quatro rabos! E mais? Um plus? Mais um cara no chão aqui! Um, dois, três e valendo! Gente! Eu não escorreguei dessa vez! Então foi só... Pra falar a verdade, acho que ele conseguiu! Bom! Quando a bola passa do Victor, o primeiro a tocar na bola é o Bahia! Com as costas no chão! Mas ele ficou! Eu acho que ninguém falou de lambreta não! Ah, lambreta no bairro? É a caneta! Mas eu achei quem ganhou! Ele que ficou machucado no chão e eu peguei a bola! Pra fazer a lambreta num cara de dois metros, é que vale ter, hein! Vou fazer! Como o Bahia já perdeu, o Feitonelli vai entrar! Que agora vai ser o Caio e ele vai ter que segurar! É só o corpo, tá, Feito? Estica, estica, estica a perna! Ai, tio! Assim, vai! Levanta pra ver se vai! Agora o problema é só dobrar, tenta dobrar! Esse cara sempre vai conseguir! Vai! Olha a lambreta! Olha isso, mano! Olha isso, mano! Olha isso, mano! Já era, tá louco, mano? Tava viajando! Ô, Caio, fez falta ele! Caio, vem cá pro baixo, hein! Tá aqui o barco! Quanto foi o tempo que ganhou? Eu ouvi! Não, tipo, é a minha bandeira, mano! Já peguei, tio! Não pegou, não! Cadê? Deixei cair no chão! Onde ele botou, mano? Não, mano! É rabo, não é bandeira! O Caio chega a fazer uma falta, é absurdo! Eu não reclamei o tempo todo, mas chegar dando rasteira no pé não dá, mano! Que rasteira, mano? Eu acho que foi, mano! Você botou no meu pé de apoio! Eu fiz assim, rapaz! No meu pé de apoio! Você protegeu, eu desprotegi! Eu protegi! Isso é falta, mano! No jogo, toda vez que alguém segura a bola no contra-ataque e vem aqui, não sabe a falta, é falta, cara! Não sabe a falta, não! Não sabe a falta, não! Não sabe a falta, não! A melhor! A melhor! A melhor! Foi com o Fortunani! Foi a mais difícil! Olha a bola! Eu tava viajando! Viajando! Já começou? Eu fiquei assim, já começou! Ele raste, seu amigo! Caio! 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 Empatei com o Victor! Irmãos voa sempre! Na frente! E é isso, rapaziada! Pra ser justo, então! Eu fui de 8 pontos! Você foi de 8 pontos! Justo aonde, tio? Ele me rasgou ali, mano! Ah, mano! Me rasgou! Não, isso não vai ser justo! Todo mundo sabe que num jogo de futebol, o cara recebe o tranco, vai ser falta! Aí a torcida fala, uuuuh! Mas ainda bem que aqui não é futebol, né? A gente se esposa tava lascada, já tinha tomado vermelho, que você derrubou! Se derrubei? Você se derrubou? Não, a mão na cara do jogador, meu filho! Lógico que não! Minha mão também passa! Mas eu tava na vantagem, eu tava atacando! Você caiu na minha mão! Como foi 8 a 8? Vamos decidir no tempo! E a gente não sabe exatamente o tempo, porque o nosso juiz é inútil, não consegue nem fazer isso! Inútil o quê? O que manda aqui, pastor? Se eu quiser tirar ponto de você agora, eu tiro! Tira então, mano! Que eu te levo pra Fortaleza! Então não vou não tirar ainda! Porque não... Eu não roubo! Quer um iPhone X11X? Eu acho que o Victor ganhou, viu? E como a gente não sabe o tempo, então o editor agora pega os dois tempos do Victor e os dois tempos do meu e junta tudo e vê quem tirou as bolas em menos tempo! Campeão! Campeão! Com o pé machucado! Campeão! Olha só! Você utilizando Bahia Esporte! O que a gente falou no começo lá, né? Vocês falaram não! No final das contas, olha lá! O Caio Low utilizando Bahia Esporte! Modelo contuso! É o quê? É muito bom! Com todo esse dinheiro! Aí tem também, olha! O Victor Loh! Utilizando o modelo Victor Loh 2020! É o modelo Unhau, né? Que tem garra na frente! É o modelo Unhau, né? O modelo Unhau da Bahia Esporte lá! Tem garra na frente! Tem umas garras na frente! Tem que cortar um aí! Tem que cortar um aí, gente! Não vai machucar! E também o Patrick ali, perdedor! Parabéns, Patrick! Aniversariante! Esse é o Ferco Aldoni! Esse é o Tulinho! Ô Tulinho! Dá um salve aí, Tulinho! Fiquei em terceiro, né? É! Foi em terceiro! Esse é o nosso querido Juizinho! Carabinha! E o vídeo de hoje, né? Carabão! Pede pra galera se inscrever! Foi isso! Se inscreva no canal! Mais uma nessa diversão! Com várias briguinhas! Mas é de coisa de jogo, né? Porque o campeão é a vida! Tchau, tchau! A chuteira pra cada dia! Hoje eu vou com a colorida! Mãe, eu saio com a cinza e o meu pé! Tenho a chuteira pra cada dia! Hoje eu vou com a vermelhinha! Mãe, eu saio com a branquinha e o meu pé! Tenho a chuteira pra cada dia! É, meu filho! Meu Deus do céu! Esse pé aí tá mais rodado que prato de micro-ondas! Tchau, tchau!